Olá, no vídeo de hoje eu vou te mostrar que você pode ser o cachorro manco do seu meio e vou falar pra você aceitar isso, aceita que teus valores pessoais te tornaram um cachorro manco depois disso tudo vai fazer sentido e melhorar, eu garanto Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo da Arma de Ribeirão Preto e ao invés de você disfarçar algo para ser aceito, muda de uma vez a não ser que o preço seja alto demais, seus valores então você tem que usar isso pra filtrar quem fica do seu lado Qual preço é alto demais pra uma mudança? Pras jujubinhas mimadas de hoje pode ser o esforço, o empenho, a autodisciplina, a responsabilidade e muitas vezes a coerência esses estão ferrados, mas relaxa que não é com você pra quem é mais roots, centrado ou até rústico o preço alto demais é o eu a sua essência, a sua natureza, o que você ama tudo isso pode ser a sua perninha manca na sociedade que vai te impedir de correr velozmente por um mundo com valores diferentes ou até inexistentes tem coisa que não dá pra mudar, tem coisa que não vale a pena mudar e tem coisa que não tem por que mudar então aceita de uma vez, ou disfarça nós somos os reis do disfarce maquiagem espalha imperfeições da pele terno que me deixa todo alinhado aquela tatu que te faz parecer um guerreiro maúri o anel que traz brilho pra sua mão o preto que emagrece ou até o penteadinho que disfarça aquela carequinha todos os dias encaramos e escancaramos as coisas que nos desagradam é o que fazemos? disfarçamos e fingimos fazer parte de um senso comum pra que os outros não notem não notem como somos de verdade e como nutrir boas relações assim? acho que não tem muita chance ai Marco, mas tem coisa que não dá pra mudar e tem coisa que nem deve, os valores por exemplo se você se disfarça, você tem vergonha de você mesmo se você se envergonha do que você é, quem vai te aceitar? o exemplo do cachorro manco ele vai disfarçar ficando sentadinho perto de cães corredores desses que vão e vêm sem escrúpulos ele fala sobre corrida, opina até critica aquele que não corre tão rápido sendo assim, ele mesmo não se envolveria com outro cachorro manco ele mesmo alimenta o meio que o sufoca com a ideia de não aceitar alguém como ele ele nunca vai correr como os outros e pra disfarçar ele nem caminha, fica paradinho trocando ideia e na verdade ele não sabe qual é o final dessa corrida que todos os amigos realizam parece confuso e real? ah gafanhoto reflita aquilo que você não fala aquilo que você não faz ou pior reflita sobre o que você repete estimula disfarça e aceita tudo isso para permanecer no meio e não arrumar encrenca nesse exato momento você está trocando de pés mas ficando no mesmo quadrado muda um pezinho para cá, um pezinho para lá muda a sensação diminui a dor mas é temporário, repetitivo e não soluciona nada você se entende que você se coloca numa prisão que não tem muro ah não, pode ter um muro que é o muro da responsabilidade sobre si mesmo o muro de se bastar o que alimenta seu ânimo, o que faz você se mover? é o olhar do outro cara, isso é um meio que oferece vende, mas nunca entrega nada talvez você seja refém de assuntos mal resolvidos então resolva mudando o que acredita ser melhor para você ou aceitando o que é e agindo de acordo teu meio não te aceitaria se te conhecesse? baste-se de si mesmo o resto vem cachorros mancos podem andar juntos se não esconderem a patinha torta eles não vão correr mas quem disse que andar mais rápido te leva a um lugar melhor não seja uma mentira não existe dor maior do que ficar calado quando você sente que devia dizer algo se prepara para umas pedradas, tá? mas se prepara também para filtrar e atrair quem vale a pena para o seu lado seu cachorrinho manco sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma que não é peça de entretenimento para ninguém eu vim aqui para cutucar e não para acalentar e se você preza a sua liberdade você tem que aceitar a minha muito obrigado aos apoiadores aos críticos educados e aos críticos melindrados porque esses fazem a alegria dos comentários lembrando que 9 do 7 votar em Brasília a gente precisa garantir os nossos direitos e se você não tem condição de defender seu direito você não tem ele ele é só uma concessão então vamos ficar esperto que 9 do 7 não é sobre armas é sobre liberdade mas as armas garantem a sua liberdade obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo gente até lá ô cachorro por que que tá alegre? é que eu sou sortudo sortudo por quê? sou sortudo demais como assim? tu só tem 3 pernas 3 pernas? eu? tá louco? eu sou sortudo você tá vacilando tô contando aqui 3 pernas rapaz 3 nada só tenho 2 só 2 eu sou sortudo eita que agora eu assustei ó não eu sei não eu Pangino euame eu sei eu sou eu eu eu